O outro tema que eu queria colocar pra vocês é sobre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras teve um segundo turno espetacular nesse campeonato brasileiro que ele venceu há poucos dias. E o Corinthians teve um primeiro turno no ano passado, no campeonato que ele venceu, também espetacular. Qual dos dois foi melhor? Primeiro turno do Corinthians em 2017. 47 pontos, 14 vitórias e 23 gols de saldo. O time do Palmeiras, segundo turno de 2018, também 47 pontos, também 14 vitórias e um saldo de um a mais, né? 24 gols de saldo. 4 a 23. E aí? Ah, e o Palmeiras foi o melhor turno de pontos corridos com 20 times em todos os tempos. E aí, Celso? Ah, Flávio, assim, os números, tudo bem, um gol de saldo. Então o Palmeiras foi a mais, né? Então o Palmeiras foi melhor. Mas eu acho que o Palmeiras era esperado pelo investimento que fez, né? Esperava-se um Palmeiras campeão. No caso do Corinthians, o Corinthians quando fez aquele primeiro turno fora da curva em 2017, com o Carilli, eu acho que tem um elemento surpresa. Que ninguém dava nada pelo Corinthians. O Corinthians era a quarta força no começo do ano. Aí ganhou o Campeonato Paulista, começou o ano atropelando todo mundo. A campanha poderia ter sido até melhor, porque eu me lembro que teve um gol mal anulado contra o Curitiba, do Jô. Foi. Que o Corinthians poderia ter feito mais uma vitória. Que é o gol. Então eu acho que pelas circunstâncias, eu acho que aquele Corinthians foi mais marcante. Pela limitação do time, material humano para conseguir isso, do que o Corinthians naquela ocasião. Então pelo fator surpresa, por... Vamos dar o hashtag, a partir de agora. Vamos juntos, hein? Vamos lá. Hashtag troféu mesa redonda. Hashtag troféu mesa redonda. E mais um pedido para você. Toda vez que tiver um troféu, eu queria que você dissesse se você gostou ou não gostou. Se você concorda ou não concorda com a premiação. Vamos nessa? Hashtag, a partir de agora. Troféu mesa redonda. Melhor goleiro. Aí, vamos lá, né? Não vou falar quem. Aí você, concordei. Hashtag troféu mesa redonda. Concordei ou discordei. O meu seria esse, ou ok. E por aí vai. Vamos nessa aí? Hashtag troféu mesa redonda, a partir de agora. Chico Lange, a mesma pergunta do Celso. Corinthians 2017, Palmeiras 2018. Absolutamente iguais. Uma coisinha ou outra diferencia, né? Mas com uma diferença, que é fortíssima. O Palmeiras gastou 115 milhões, ou 120 milhões, para armar um time. E o Corinthians não gastou nem 25. E acabou tendo uma produtividade muito maior. Então, no custo-benefício, nesses últimos tempos, se você somar, que houve um investimento altíssimo. E o Palmeiras, para ser campeão esse ano, segundo o Genaro, que foi aí o adversário do infantino do Palmeiras. Do Galhão. É, do Galhão. Infantino do Palmeiras. Ele parece infantino, né? Que nem o presidente da FIFA. Eles já chegaram a gastar quase um bi de investimento. Então, quer dizer, e o Corinthians está devendo um bi. Então, vocês veem que a coisa ficou igual, numericamente, mas nos bastidores da bola, o Palmeiras gastou muito mais dinheiro para fazer o que fez o Corinthians. Ou, mais ou menos, fazer um pouquinho a mais do que o Corinthians fez. Então, quer dizer, que aí, então, fica 0 a 0. Com 1 a 1. Agora, o que me chama a atenção, Flávio, quando fazem essas comparações, acho que foi no mês a mês, no passado, que a gente mostrou, né? Nos tempos da Crefisa, o Palmeiras ganhou 3 títulos. Dois brasileiros e uma Copa do Brasil. E o Corinthians ganhou 3 títulos também, em 3 anos. Ganhou 2 brasileiros. Não. Não, ganhou 4. Ganhou 2 brasileiros e 2... Paulistas. Paulistas. Quer dizer, e com investimento muito menor. Isso pode criar a ilusão de que você não... Tem um jeito de jogar, né? Tem um jeito de jogar que o Palmeiras não conseguiu. O Roger ia fazer isso, aí saiu, viu o Filipão e fez o método dele, que é um método... É um método Filipão, não é um sistema de jogo do time. Mas se você comparar só o ano, dá a impressão de que não vale a pena investir tanto. Mas eu acho que daqui pra frente é que vem a diferença. Que o Corinthians agora vai ter que se reorganizar com pouco dinheiro e o Palmeiras já tem... A confiança e toda uma estrutura montada pra se perpetuar, pelo menos em... Perpetuar, não agiria que é o termo. Mas manter essa hegemonia por vários anos. A possibilidade do Palmeiras se manter no topo é muito maior do que a do Corinthians.